Pessoal, o Sindicato dos Bancários está aqui na agência do Jardim Botânico do Banco do Brasil. Como vocês podem ver, a agência está fechada, porque foi arrombada pela sexta vez em menos de dois meses. A comunidade está sem atendimento e a gente está cobrando da instituição do Banco do Brasil que tome providências em relação a isso, em relação à segurança. Eles não podem ficar brincando com a vida dos funcionários, brincando com a segurança dos funcionários. Então é importante que o banco tenha em mente que essa agência precisa sim de vigilância, precisa sim de que a engenharia faça as alterações necessárias. E é isso, a gente veio aqui para ver como os funcionários estavam, está todo mundo bastante abalado. E a gente vai cobrar, porque isso daí não pode acontecer seis vezes em dois meses. Isso não pode acontecer.